Galera, bom dia Boa noite, bom dia, acho que já é bom dia Já passou da meia-noite, então é bom dia Deixa eu falar uma coisa para vocês Esses figuras, como vocês sabem Vieram lá do Maranhão Para cá, e já estão indo embora daqui a pouco Vamos sair daqui cedinho E não podia deixar De ir Sem se despedir do Tiringa Despedir do Tiringa é meu fã É meu fã Eu pensei que era ídolo Tudo para mim é tudo É meu fã Pronto, é isso aí, entendeu E aí é o seguinte, vamos fazer aquela brincadeirinha De acordar ele, não sei se vai dar muito certo Aí vai ter que parar E você acorda ele, mas acorda daquele jeito Não, eu queria me despedir, me dê um abraço Só um abraço Só um abraço E deixa, não deixa, quando for no final Falou aí com o gambá Bora Bora Oi, pai Oi, dá um Oi, frio E aí você vai acordar aqui não Acordar tem O que ele não acordou ele? Bora, bora, você gosta de entrar aqui não Cuidado para não sair aí, ó É Você gosta de entrar aqui não Vamos digerir como é que ele volta Bora, bora, bora Cuidado aí, pai Não foi isso Bora não Bora Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Fica aqui Fica aqui Deixa aqui Pode ficar aqui não, mas aqui não Atrás Eu não aguento mais Fica batendo com a unha Oh, Tiringa Vem cá, porra O que é? Bom dia O que é? Isso é hora de tu tacar a corda da unha aí Não, agora lascou e eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Isso não está dormindo mais Não, agora lascou mais um É o que? As galinhas tudo já descendo Aí eu tenho uma porra de galinha Eu quero que você me arromba a roupa A raposa pega Agora A raposa pega minhas galinhas? Não, pega não A raposa E ela para que não descendo agora? Oxi, por que? Está na hora Está na hora Isso é hora de tu estar deitado? É doido Que hora é essa? De manhã já Três horas, olha aí Duas horas de sono eu perdi ainda É AP Duas horas de sono o teu relógio está bem Porque é uma hora da manhã ainda É, pois Pois pronto Isso é hora de estar dormindo? Agora lascou Já é quatro horas da manhã A mim o que é? O que é? Não é um negócio aí Eu tenho que falar para você Porque você tem que Você tem que Amolecer seu coração Você pode ser Porra de amolecer seu coração É É Tem muito? Não, rimbota Não me dou mais nota não Ei E aí E aí Eu o que? É o que? Diga logo que porra é O que é que tu falou aí O que é que tu falou aí Muriçaga da miséria Num o que? Não se acostumou mais no mato não Não se acostumou mais no mato não? Não Ah pois eu tenho uma surpresa para tu É o que? Eu digo? Diga Eu mostro? Mostro o que? Vou mostrar Mostro o que? Quer ver? Diga, diga, diga logo que eu Quer ver? Não, pera aí cara Não, eu vou te mostrar Ah pois eu mostro essa porta Mostro o que? Não, não Mas o que é isso? Não, não tem Eu vou ficar pela noite toda esperando Vem mais para cá Por que que você está no escuro? Vem mais para cá? Sim, vem o que? Diga Tu quer saber? Diga Eu lhe mostro? Quer ver? Quero, pera aí Olha, mostre aí Não, vem cá Tu quer ver? Mostre aí Quer ver? Mostre Aqui vem cá Ah, meu amigo Como é que você está, meu amigo O que eu? Rapaz, eu não podia ir embora Se eu despedir de você, rapaz Vim só despedir de você, rapaz E eu também Você é meu amigo Você é meu amigo Você é meu amigo Você é meu amigo Você vinha me acordar para isso Pois é, amor Vem aqui para o Clara aqui Eu vim embora sem despedir de você não, amor Se eu fosse eu me acordar no coração Ah, mas vai Pronto, não já foi de nós Aconteceu Não, senhor Vamos conversar mais, meu amigo Vamos conversar mais, meu amigo Eu que vou conversar mais Rapaz, fala batido, só tudo não Pode chamar agora, vascunho Ele é o que seu? É meu fã Ele é meu chapéu Ele é meu chapéu É É Pelo amor de Deus Você vou ter uma coisa Tá certo? Já veio, já me acordou Agora não faça mais isso não O que? Vamos fazer o que? Se você, que Deus o livre e o guarda ainda vinha aqui Que não venha mais não Eu venho Ah, está aqui? Já está convidado Eu estou convidado para bruxar Você é meu amigo demais, senhor Você é meu amigo Eu sei Eu sou amigo dessa festa para nós me acordando meia-noite, velho Fora de nós Sabe uma coisa? Não, a senhora tem um rimanaveta de manhã, rapaz Sabe uma coisa? O que é? Só foi isso que você veio depois Foi Tchau, seu fuzigabá 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 Parei o cabeça de pica da festa Ei, olha Tiringa Não, vem cá É comigo que você vai conversar agora Vem cá Chega Não, é só um negócio que eu tenho para falar aqui Calma Oxê, tem que vir, rapaz Quero te dar um abraço Vem aqui Não, Tiringa, é sério Vem cá, nós temos que dar um recado aqui para o nosso É Para o público aqui, porra Vem cá Vem cá, vem cá Tu falou o que aí? Que eu falei para o nosso público Tu falou o que? Porra de povo E tu, como é que tu falou isso? É teus fã, porra Não pode falar assim não Aí, e uma hora dessa? Eles mandaram Eu vim aqui para ali acordar Pô Despedido, despedido Despedido Pera aí, não Pera aí 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 Vem cá, vem cá Deixa eu só falar uma coisa Deixa eu falar só uma coisa aqui Diga, diga Ó Avise para o peço Não, eu não estou confiando assim Não Mas não sei meu amigo Mas diz, deslobe porra Calma porra Tu vai dar um pata de coração Eu vou Eu vou Estou pensando que eu vou passar a noite O resto da noite Pera aí Escuta aí Escuta aí Calma Escuta aí Deixa eu falar É só um minutinho A gente A gente Vai postar esses vídeos E o povo está pedindo vídeo mais quente Que falou que você está frio e congelado Tem que fazer uns vídeos mais Pensei que ia meter a faca Pensei que ia meter a faca Pensei que ia meter a faca Quando eu falei vídeo mais quente Deixa eu falar uma coisa para tu, é sério E aí é o seguinte Eu digo Diga Bora, bora, bora Escuta aí Vou escutar agora Ei, ei, ei Merda, ei Vai se embora Vai se embora daqui Pode ir Oh Tiringa Oh Tiringa Fale para o povo aqui se inscrever no canal Palpites do Tiringa Que é lá que vai rolar os vídeos agora É, tem que falar Escreva aí pessoal No Tiringa aí E bota o barriga aí Bota para rolar Oxê, pera aí menino Deixa eu falar uma coisa para tu E tu tem o que para falar para eles Que eles querem que a gente faça vídeo de pergunta para você Pergunta? Pergunta das mulheres Não, não tem mulher não Aquelas mulheres que fazem as perguntas para tu O que que faz? Que elas fazem a roubar Oxê E não pode fazer as perguntas para tu não? Não Eu não quero perguntar E os vídeos, então não é para fazer vídeo assim não O povo está pedindo, meu irmão Meu irmão E vídeo te acordando de madrugada? Ei, o fim da comida é aqui É bom, ficou bom demais Ficou brabo velho? Ficou brabo É um cu de gambá né? Cu de gambá! Vamos, vamos, vamos Vamos atentar ele aqui só mais um pouquinho Vem cá, ele daqui Manu, vamos lá mais ele Oh, oh Tiringa Olha o refrão aqui, olha o refrão aqui, oh Tiringa é cu de gambá 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 Tiringa... gambá vamos, vamos embora que o negócio vai dar certo ali não eu já conheço a ferida vamos embora bora Valesca, chegue ô Tiringa! Tiringa! não, não é você não, peru Tiringa! cu de gambá fila da puta bombado arroz